e fazendo mais um vídeo aqui para mostrar para vocês aqui um indicador muito bom muito assertivo para que tem uso aí ao longo prazos tá qual é os pontos de entrada vamos dar uma voltada aqui um pouco para trás para vocês verem quando ele bota uma setinha dessa daqui você que nunca nunca entra no primeiro sempre na segunda stop é atrás da seta onde o mercado vai parar lá em cima onde que você vai sair do mercado quando aparecer essa setinha que vermelha tá apareceu a setinha vermelha você sai aqui a mesma coisa apareceu a setinha aqui você entra sempre no segundo apareceu aqui ó apareceu a setinha aqui ó você sai né é assim que as operações por exemplo você fez uma entrada aqui ó você fez uma entrada aqui nessa vermelha ó você fez uma entrada aqui foi nesse aqui ó foi aqui você fez uma entrada aqui ele voltou bateu no teu stop bateu no teu stop aqui mas recompensação bateu no teu stop aqui atrás vai dar certinho ó e aqui você entrou ó você recuperou o que você perdeu ó quanto que você ganhou você ganhou ganhou umas umas 15 vezes o que você tinha perdido então quando você perde você perde pouco e quando você ganha você ganha muito aqui mesmo ó você viu você entrou aqui ó é colocou aqui ó colocou sua seu stop aqui ó se você vir com o mercado vem mais ou menos aqui e depois ele fez aqui ó aquele subiu e ele subiu nessa seta aqui ó que apareceu aqui ó ó tá vendo você entrava nesse tempo aqui ó tá vendo aí você entrava no segundo tempo aqui ó tá vendo onde o mercado vai parar e para aqui em cima ó tá então aqui você fazer duas entrada uma para baixo e uma para cima então você perdeu aqui você perdeu ó tá vendo aqui ó bateu no teu stop tu perdeu aí deixa eu ver aqui mais ou menos deixa eu fazer a marcação aqui daqui você entrou mais ou menos aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui você perdeu aqui uns 8 dólar aí você entrou aqui ó e você entrou aqui ó entrou aqui foi aqui deixa eu ver quanto você tinha ganhado ó você perdeu 8 dólar e você ganhou 30 dólar então você saiu de lucro é saiu com 22 dólar de lucro tá vendo é muito muito lucrativo essa estratégia ela vai estar abaixo do vídeo aí é só vocês abaixar tá eu recomendo usar pode ser em qualquer corretora usa meta 34 faz as operações ao longo prazo coloca lá e fecha depois de três quatro dias tá é bom então que todos os dias você olha você acordou de manhã cedo dá uma olhada caso não pegou no teu stop você deixa as suas entradas por exemplo igual nessa setinha aqui ó ó nessa seta aqui você pareceu a seta que você entra a saída é sempre na segunda seta tá você fez uma de compra para ser uma seta de venda você sai tá pode ter os seus ganhos sempre vai ser maior que suas percas tá então eu recomendo vocês abaixar esse vídeo compartilha essa estratégia em diversos grupos a e eu peço a vocês também que fica sempre atento a este canal para poder ajudar vocês estarem ajudando tá em estratégias para que vocês vocês possam aumentar bastante a banca de vocês é abaixo desse do vídeo aqui vai ter uma corretora qual é o trabalho vocês podem estar se você não tiver dinheiro nenhum ela te dá 30 dólar para você começar abaixo do vídeo tem dois vídeos explicando como você instalar o meta 34 e também é fazer a sua sua conta tá pessoal vou encerrando por aqui e fica sempre atento a esse canal